Olá! Meu Deus interior, sauda o seu Deus interior. Muita luz aí no vídeo de vocês. Vamos falar agora sobre causas psicológicas de problemas nos dedinhos dos pés. Nós falamos nos dedos das mãos, quem assistiu os outros vídeos, e agora nos dedos dos pés. Gente, eu não invento, vem de essas pesquisas que eu faço, os vídeos estão no final do vídeo, e vem de uma ciência muito antiga, da medicina egípcia, chinesa, indiana e japonesa. Tem um outro vídeo que eu fiz, que se chama Métodos Psicológicos Espirituais de Cura. Lá eu ensino todos os métodos para você melhorar a mente, porque é a mente que comanda o corpo e que também faz com que ele adoeça. Então, todo o nosso corpo, toda a nossa vida é comandada pela nossa mente. Não existe doença a doentes, não existe pessoas incuráveis, a pessoas que não querem se curar. A mente está tão tolhida que se apega à doença, se afinge e fica ali presa a ela. Acreditem, o medo das doenças e o próprio apego à doença mata mais do que pessoas em guerra. Olha isso, segundo pesquisas. Então, problemas nos dedos dos pés têm o mesmo significado nos dedos das mãos. Porém, com uma conotação um pouco diferente, ou seja, que o dedo das mãos se refere mais ao quê? A lida, ao trabalho, que é mãos. E ao dedo dos pés, ao caminhar, né? Ao futuro. E quando eu tenho medo, eu discuto, eu estou em atrito, eu estou com problemas, né? É com as pessoas. O que acontece? Quando a gente sai meio caminhando, meio que aflito, a gente tende a tropeçar. A gente tropeça na vida, a gente tropeça nas coisas e machuca os dedos dos pés. Então, quando eu estou em atrito, o que acontece na minha mente? Ela para de funcionar, ela para a evolução ali. Porque quando eu estou em atrito, em confusão com as outras pessoas, eu tenho que parar e me harmonizar. Eu tenho que parar, racionalizar, ver tudo o que está acontecendo e tentar resolver o problema. A nenhum ser humano é dado o direito de estacionar na vida. A vida é uma constante evolução. Então, quando eu paro pelo ódio, por medo, por mágoa, por rancor, seja lá o que for, eu vou ser empurrado, de qualquer jeito, pela evolução da vida. Eu vou ser arrastado. E os dedos, quando eu tropeço, estão dizendo isso. Uf, vai, segue, que não é por aí ficar parado. Olha que interessante. E tem até uma piada que as pessoas brincam, né? Que pobre só vai para a frente quando tropeça. Tem um certo fundo psicológico real nessa questão. Mas não é só pobre que tropeça não, né? Os ricos também tropeçam. Então, cada vez que você tropeça, é a própria vida, o seu subconsciente que está dizendo, você está parando aí, você está com mágoa, medo, rancor em algum sentimento. Então, anda, caminha direito aí para o seu futuro. Que quando a gente pega as rédeas do futuro e segue firme, com vontade de vencer, com certeza, o nosso destino, que nós mesmos preparamos, é muito mais feliz. Então, pegue as rédeas do seu destino, da sua vida e caminhe realmente para a felicidade, para a evolução constante. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita, muita luz na vida de vocês. Dá um like aí se você gostou, compartilha e curta a minha página no Facebook de Ocilma Salviano. Ative as notificações, que é esse sininho aí do lado, para receber tudo em primeira mão. Um grande beijo! Tchau, tchau! E até o próximo vídeo! O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Cora Coralina O homem é o único animal, que não aprende nada sem ser ensinado. Não sabe falar, nem caminhar, nem comer. Enfim, não sabe fazer nada no estado natural, a não ser chorar. Plínio Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Chico Xavier Agradeço todos os motivos. Também está com certeza, mas學 dando caminhada. O que é isso, eu acoltest também. Então, digo... Eu vou lá dar uma chance, mas diz